Cara, é tu mesmo, velho. Oi. Tudo bom? É tu mesmo, velho. E aí, certinho? Vem cá. Obserável. Bora. É, mano, complicado, velho. Mas deu bom. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Então, fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. Dead by Daylight. Hoje pra gente jogar de Sadako novamente. Um dos killers mais fracos do DBD. Porém, há algumas builds interessantes pra elas. Uma foi aquela que eu mostrei da última vez, né? A build proibida da Sadako em mais de 193 países. Que é a build onde faz com que ela esteja onipresente, basicamente. E hoje a gente vai fazer uma build bem parecida. Só que o intuito principal dessa build de hoje é conseguir matar ou vencer a partida, pelo menos, com um olhar inoxerável. Pelo menos dois. Olhares inoxeráveis. Eu sei lá como é que se escreve. É matar com o olho, tá ligado? É olhar pro cara no chão ali, com ele exposto e matar, entendeu? Nem ele precisar ter ido pro gancho sequer, mano. Então, o vídeo de hoje ficou muito foda. Eu não quero dar spoilers de quantos olhares eu consegui aqui. Mas, mano, a build é basicamente hit and run. Hit and run. Hit and run, mano. Bateu no cara, sai, vai pra outro. Bateu no cara, sai, vai... Eu já vou explicar o porquê na explicação da build. Quem me deu a dica dessa build aí foi o Don Leov. Né? Um dos caras conhecidos aí na comunidade. Se eu não me engano, ele jogava campeonato e tudo mais. Né? Ele falou comigo ali na Sting. Guigão, grava uma build e tal. Vai ser legal, não sei o quê. Né? Ele recomendou de Sadako. Eu sei que vocês adoram a Sadako aqui no canal. Então, trouxe mais um vídeo dela aqui, tá? Bom, sem mais enrolação, gostaria de pedir pra vocês, se possível, o seu membro é muito importante. Ajuda demais. Me incentiva. Né? Apenas 3 reazinho você já vira membro aqui do canal. Ganha todas as regalias. Né? Os distintivos e tudo mais aí. Emotos pra usar nos comentários do canal. Ou, se não, o seu valeu também é de grande ajuda. Se você quiser dar aquela ajuda e dizer assim, caralho, Guigão, valeu por esse vídeo. Ficou muito foda. Toma aí e dá aquela ajuda financeira diretamente aqui pro canal. E me incentiva, com certeza, a continuar produzindo esse tipo de conteúdo pra vocês. Fechou? Bom, sem mais enrolação, bora pra build. Vamo lá. Buildzinha na tela. É isso que eu tô levando pra Sadako hoje. Pra gente, basicamente, fazer um desafio tentando vencer a partida só com o olhar inoxerável, velho. Só com o poderzinho dela do control ali. Bom, esses foram os perks. Esses foram os combos de addons. E esse foi o mapa em questão que eu consegui fazer essa build funcionar. Fechou? Bom, o Don Leal, ele tinha dito pra mim, Guigão. Então, leva o chamado do mar com o Tinkerer, né? Cadê aqui o Tinkerer? Aprimorador, né? Leva com o Tinkerer, mano. Porque assim você vai saber o gen que tá terminando. Você vai lá, impede eles, dá o hit, free e tudo mais, né? E fica nessa putaria aí de hit and run. Só que, mano, todo mundo leva a Mad Kit, cara. Mad Kit é um item extremamente overused. É um item extremamente meta. Você não depender de alguém pra te curar é algo que economiza muito tempo, otimiza demais a partida. E, velho, é basicamente toda a partida que eu tentei jogar era dois Mad Kit ou três Mad Kit. Dois Mad Kit ou três Mad Kit. Aí eu disse assim, mano, vou mudar um pouco a build. Eu vou deixar o Slop com o Nurses. Porém, eu vou ser obrigado a botar Franklin. E aqui no lugar do Tinkerer, eu preciso botar algo que me ajude já de começo a segurar o Gens. O Chamado do Mar poderia ser utilizado. Só que eu quis dizer assim, mano, vou tentar aproveitar o Rin. O Rin vai ser nerfado, ele vai de 200% pra 100%. Mas aqui, no caso, ele vai me dar uma ajudazinha, tá? A gente pode mudar, obviamente, futuramente, essa build e fazer com o Chamado do Mar, tá? Mas acabei botando o Feitiço a arruinar, tá? Bom, falando rapidamente de cada perk, eu tô levando aqui, então, o açougueiro desleixado. Ele é essencial pra gente conseguir fazer esse videozinho funcionar, essa build funcionar e tudo mais, tá? O açougueiro desleixado, cada vez que eu rito padrão sobre a event, como a Sada Conquiler M1, retei padrão, ele ganha o efeito dilacerado. O dilacerado agrega 25% de slow na cura. E se o cara não finalizar a cura, ele chegar a 9-9, eu impedir e tal, ele parar de se curar, essa cura vai fazer isso aqui, mano, ó. A barra tá 9-9, vai fazer isso aqui, ó. Pronto, ela vai zerar em segundos. Coisa de 3, 4 segundos, ela já vai tá zerada, basicamente, certo? Então, o açougueiro desleixado pra fazer com que eles queiram se curar pra não jogar machucado contra a Sadako, né? Então, a gente tá levando aqui o açougueiro desleixado pra dar o slow na cura e tudo mais, né? Tô levando o chamado da enfermeira pra saber onde é que eles tão se curando, se resetando, né, e tudo mais. Então, cada vez que eles tão se curando dentro de um raio de 28 metros próximo de mim, eu tô vendo a aura deles. Tô levando o morte de Franklin, mas o morte de Franklin, ele só tá aqui pra counterar a medkit, tá? Se ninguém tiver medkit na partida, vocês podem trocar o Franklin por um... Eu acredito que talvez um pop, ou talvez, como vai mudar aí a build futuramente, vai mudar o meta? Vocês podem botar aqui o chamado do Marcin, vocês podem botar o deadlock também, tá? Mas como todo mundo usa muito medkit, medkit vai acabar counterando essa build, porque o addon, ele só estaca se o pessoal se curar entre si. Ou seja, deixa eu te curar, vem, me cura e tal. Se o cara se curar sozinho com o medkit, não vai estacar, tá? Então é por isso que eu tô levando o morte de Franklin. Cada vez que eu bato o padrão em sobrevente, o item que ele tiver carregando cai no chão, e esse item simplesmente vai perder toda a carga que ele tiver, mano. Tô levando aqui o arruinar pra gente ganhar um fôlegozinho, espantar o pessoal dos genes, fazer o gerador voltar um pouquinho e tudo mais, né, aquela coisa. Cada vez que sobrevente tá trabalhando o gerador, ele para, esse gerador começa a regredir 200% mais rápido, futuramente ele vai ser nerfado pra 100% apenas, tá? O nerf no run eu não entendi o porquê, não precisava, ninguém mais utilizava arruinar. A behavior foi lá e botou o arruinar lá embaixo de novo, mano. Agora sim, passando aqui pros addons, eu tô levando a fita iridescente junto com o desenho do anel. A fita iridescente, cada vez que eu saio do meu estado alheio ali, vamos dizer, do meu estado que eu não tenho raio de terror, saio dele, e dentro de 8 segundos eu hitar alguém, as últimas 4 TVs, elas se ligam. Então eu posso aí ter vários teleportes pelo mapa, tá? Que nem eu fiz o último videozinho de Sadako. Porém, o cara do vídeo, o cara que vai estacar condenado mesmo, é esse cara aqui, ó. O desenho do anel. Cada vez que os sobrevente estão se resetando, eles fazem uma ação de cura entre si, passa o efeito condenado pra eles, né? Então, ó, tô com o efeito condenado, passei pro outro, passei pro outro. Ai, Gigão, se ninguém tiver com o efeito condenado. Não, eles ganham o efeito condenado, mesmo assim, por estar fazendo a ação de cura, tá? Então, ali, ó. Condenado, espalham o estado de condenado aos demais sobrevente ao concluir uma ação de cura neles. Então é isso que a gente quer. Hitar todo mundo. Hit and run, hit and run, hit and run. O pessoal vai se resetar. Passou, passou, passou o estado condenado. Daqui a pouco eu dou um TP ali perto, pronto. Começou a bater o coração que aquele cara tá exposto. Acabou. E é isso que a gente vai ficar fazendo a partida, fechou? O mapinha, obviamente, botei o mapinha fechado. Não adianta tentar fazer isso aqui em Cold Wind, em Azarov, em Macmillan. Tem que ser um mapinha mais fechado, um mapinha mais favorável pra ela, tá? Que ela consiga chegar de surpresa e dar esse hit, né? Esse hit and run ali e sair. Bom, é isso pessoal, falei pra caralho aqui na explicação da build, mas eu teria que explicar ela pausadamente tudo que ela tem que fazer, tá? Pra aquele pessoal que quer entender exatamente como é que funciona. No mais é isso pessoal, um grande abraço pra vocês. Vire membro, por favor, vire membro aí. Três reazinho você já vira membro, dá uma ajuda foda, ganha de emotes, titibus e tudo mais aí. Grande abraço pessoal. Tudo de melhor sempre, ou se não o seu valeu aí ajuda demais. Segue na Twitch, Instagram, tudo na descrição. Fui, tamo junto. Ok, mano, vamo lá. Tentar esse mapa agora. Porra, três fucking mad kit, cara. Aí é complicado, cara. Eu tô tendo que queimar um slot de perk pra botar Franklin. Pra poder counterar esse mad kit. Porra, olha onde é que tá o meu ring, velho. Mais na cara impossível, né, velho? Cá, meu lindão. Oi. Já deixo esse item aqui. Já deixo esse item também. Oi. Isso, cara. Maravilha. Eu sabia que tu ia voltar pra cá, cara. Tava muito na carinha que tu ia voltar pra cá. Oi. Esse gente de vocês vai voltar, velho. Eu não quero nem saber. Mas esse gente de vocês volta, cara. Droga. Obrigado. O que é que ela achou meu ring? O que é que ela achou meu ring? Mas ela tá com o mad kit na mão, cara. E o mad kit dela não voltou tanto assim. Ok. Vamos pra lá. Nossa, o cara só vazou muito, tá ligado? Deixa esse gem dele regredir ali. Ok. Deixa eu acabar com essas paletes safe aqui, vai. Pronto. Agora eu saio dele. Maravilha. Mais um hit. Maravilha. Oi. Oi. Tava! Para aqui, velho. Tá ligado? Oi. Amuletinha Master. Show de bola. Deixa eles se curarem ali, resetar. Assim já ganha condenado. Show. Show. Tu não chega. Vai ter que ser na mesma coisa aqui, velho. O Bill tá quase, mano. Esse cara, ele sabe onde tu tá e sempre vindo, mano. Eu não tô entendendo esse maluca. Nice. Ok. Ok. Só sai. Dá o hit e sai. Nice. Do mesmo que eu quero, velho. Agora, agora é tu mesmo, mano. Já sei qual TV que é a tua. Ok. Ok. Alguém tanca pra ele, velho. Amuletinha Master. Uh. Quase. Uh-huh. Show. Vem cá. Quitou? Óbvio, né? Claro que é que tá. Como não? Agora eu ainda tenho uma chance, velho. Foi. Show. Eu preciso de um tempo, tá? Eu tô deitando nessa mina aqui porque eu preciso de um tempo, velho. Eles roxaram três genes assim em questão de segundos, cara. Olha que eu dei explosão naquele maluca. Deixa eu se curar. Aí eu entro manifestando, dou um hit. Isso, garota. Vem. É isso que eu queria. Nossa, que lindo, velho. Meu Deus, que lindo, cara. Vem cá. Olhar inoxerável. Olha. Show. Agora eu preciso ver esse Bill, mano. Esse Bill tá bem ruxadorzinho. Oi. Essa mina também. Tá quase tomando esposa, tchau. Deixa eu vir aqui. Nice. Maravilha. Esse cara correu pra cá. Tu vai querer botar aqui a fita? É, aqui que tu precisa chegar? Putz, cara. Que pena. Pula de volta. Nice. Era ali que tu precisava? Putz, que pariu. Que partida perfeita, velho. Meu Deus, que partida maravilhosa, cara. Muito like, velho. Eu quero pelo menos uns 500 likes aqui, cara. Se esse vídeo repercutir bem, mano. Pelo menos, velho. Eu não sei. É, cara. É. Caraca, eu tinha passado por aqui e não tinha escutado a hatch. Só se eles diminuíram muito o alcance do aviso dela. Ah, o cara ainda teria a chave GG, mano Desce Dad hard, dad hard, dad hard Caralho, velho, que partida maravilhosa Que delícia, cara Nossa senhora Um, 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 um